olá pessoal vou mostrar aqui pra vocês como é que está a marreca com o seu filhote igualzinho a mãe e está me parecendo que vai ser uma fêmea não tenho certeza não mas até agora está me parecendo que vai ser uma fêmea pela coloração da plomagem aí nós vemos aqui também a gança com seus gancinhos e agora dá pra ver realmente que são mestiços o bico fica no meio laranja deixa ver se eu consigo mostrar não vai pegar muito não aquele lá de trás ele está com o bico mais no pezinho a ponta do bico é preta mas o pezinho já está meio alaranjado né caracteriza é que são mestiços é o que eu tenho para vocês aqui eu fiquei um pouco afastado é peguei o convite né e acabei não vindo aqui minha voz ainda também é rouca saí do isolamento agora a pouco é ontem né a marreca que tinha ali chocando ali atrás daquele azulejo ali é infelizmente não consegui tirar porque um tejoaçu veio comer os ovos de tudinho né o único filhote tirado mesmo aqui foi esse aqui né foi o único que nasceu é no ano de dois mil e vinte e um espero esse ano tirar mais agora soltou com macho né um macho e cinco fêmeas eu vou esperar esse aqui crescer mais um pouquinho para poder soltá-los né aqueles aqueles gancos ali tá quase já emplumadozinho já já também vai ser solto né só esperar pegar esse daqui ganhar um pouquinho mais de pluma também para poder soltar ficar com os adultos eu acho que ele com os adultos talvez o o gavião não pegue não e aqui é assim o nosso problema são os predadores né e aí Obrigado.